Nós vamos falar agora sobre venda de veículos seminovos e usados que está crescendo, já cresceu mais de 8%, mais precisamente 8,6% no Brasil em 2023. O setor espera superar o resultado neste ano. Vamos ver o VT. A venda dos carros seminovos e usados cresceu 8,6% no Brasil em 2023. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, Fenauto, 14,4 milhões de unidades foram comercializadas no país no ano passado, uma média de 57.749 por dia útil, antes 13,2 milhões em 2022. A expectativa do setor para 2024 é ainda mais positiva. Os carros com 13 anos ou mais de uso foram os mais vendidos ao longo do ano. Foram mais de 5 milhões, o que representa um aumento de 13,5% em comparação com 2022. Em Minas Gerais, segundo o maior mercado de seminovos e usados do país, atrás apenas de São Paulo, as vendas cresceram 10,9% em 2023. Foram 1,8 milhão de carros vendidos, enquanto no ano anterior o número chegou a 1,6 milhão. Para o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Estado de Minas Gerais, Glênio Júnior, a vantagem do preço dos seminovos e usados em relação aos veículos novos e a queda da taxa de juros contribuíram para os resultados de 2023. Para o presidente da Associação dos Revimentos do Estado de Minas Gerais,